Música Fala ai meus amigos, mais uma vez eu de volta né, eu sou o Jack né, beleza? O carinha ai dos aparelhos com gravão tormento, beleza? É isso dai, toquei com meu RGzinho ligado aqui né, já de manhã cedo aqui, vou colocar aqui no volume 15 né, pra não incomodar demais né, porque esse daqui tem uma graveira infernal e perturba E ai, vamos curtir ai um pouquinho de grave ai do RG, certo? Vou colocar aqui o, a música aqui, pra tocar, grave e bass, vamos sentir o tapa Obrigado 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 Esse vídeo Rescite Ah Isso é um sonzão bem pesado Vamos ouvir uma outra aqui O meu vai ser só o teu verdadeiro, longe do comédia e distante do fuleiro Tô com o sal e a do trás do meu copo que é nóis, tem sabor Então avisa que eu cheguei, se tem mulher eu tô no meio A intenção de hoje é só curtir minha casa, minha casa Vem pra curtir, não dá prazer, querar Hoje é só vamos amanhã, vou ficar em casa e na rua eu sou fã Vou dormir os sentimentos na janela, a rua é pandemia que te recuperar E hoje é só vamos amanhã, vou ficar em casa e hoje é legal O sonho fracassado que só acerta na tráfrica, nos cantos prazer, o dinheiro A caia volta, a liberdade plena e a feceira, hoje é o frio Uma manhã não me interessa, não dá prazer, não dá prazer, não dá prazer Sinceramente gente, esse aparelho aqui ele tem capacidade pra poder tremer a janela todinha Sem brincadeira Beleza, continuando o vídeo aqui né, do RGzinho aqui Vou colocar aí mais uma música pra rodar né Estava explicando ali de repente o celular travou né Mas continuando Essa menina é vida louca Está em casa e hoje é só vamos amanhã, vou ficar em casa e hoje é legal Não dá prazer, 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 não dá prazer e eu vou ficar de favor então você está exerendo e vocês vão ficar no meu coração eu vou ficar na costa, encosta, vale o que eu toco já falou uma cara que eu quero pegar essa minhas eu só me pergunto essa amiga vai ficar com a estrada não vai ficar com a estrada não vai ficar com a estrada não vai ficar com a estrada quando você faz eu vou ficar com a estrada eu vou ficar com a estrada Isso tudo no volume 15 Agora para para pensar A potência que esse aparelho tem Falem aí É ou não é um monstro de aparelho RG90 Ou terremoto Vou ficando por aqui Abraço a todos Beleza meus amigos De volta aí né Na continuação aqui do vídeo do RG Eu postei aí o primeiro vídeo Beleza Me mostrando um pouco de grave Mas é aquela coisa né Muita gente as vezes Pensa assim Ah Joque Por que você não vende o seu RG Vou explicar por que Não tem como vender um aparelho desse Veja bem Escuta só Volume 15 Olha só a janela Música 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 Beleza, é isso daí pessoal, vou ficando por aqui né, terminando a sequência de vídeos do RG, abraço a todos, pra quem gostar do vídeo, comenta aí sobre o aparelho, certo? Deixa a sua opinião, tô indo nessa e fui! E até na próxima, com o RG90, o tormento dos graves.